Muito bom tarde. O Reino Unido aprovou a saída da União Europeia com 52% dos britânicos a votar em si no referendo. O Primeiro-Ministro David Cameron garantiu que por enquanto não existirão mudanças apesar da Escócia e a Irlanda do Norte terem votado pela permanência da União Londres. Enfrentará agora novas diretrizes para concluir a saída da União Europeia. Também nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos em direto a partir da capital da Britânica. Muito obrigada. Tchau, tchau.